E o que acontece depois? Existem duas histórias secretas em Agatha desde sempre, uma sobre a própria Agatha e a outra sobre Agatha e Rio, ou melhor, a morte. Tem muita gente que tem certeza absoluta que ela é a morte. Eu ainda não tenho certeza absoluta, vou ficar ali na casa dos 98%, 99%. Afinal de contas, essa série nos surpreende o tempo todo, mas vamos levar em consideração que ela seja realmente a morte. Porque existem tantas pistas deixadas pela Marvel, tantos sinais na série, e se você perder o trailer de mês e temporada, há até um ponto em que eles revelam seu traje completo de Bruxa Verde. E ouvimos ela dizer a frase, todos os caminhos levam a mim, significando a morte. Todos morrem, isso é algo que todos nós temos em comum. Eventualmente todos morrerão, mesmo que você seja Agatha Harkness, e tenha vivido centenas de anos. Ainda assim, parece que bruxas eventualmente encontrarão seu fim, pelo menos é isso que a morte espera. E novamente, há uma grande história aqui, envolvendo a morte e Agatha. Eles deixaram muito claro em Agatha desde sempre, que Agatha e Rio tem um relacionamento de longa data. Obviamente, elas estiveram em um relacionamento romântico, e aparentemente se conhecem há muito, muito tempo. Em certo momento, Rio até mencionou algo sobre a mãe dela ter colocado Agatha em julgamento e tentado matá-la. Mas ao mesmo tempo, também está muito claro que Rio quer matar Agatha. As coisas ficam bem complicadas quando você mistura trabalho com diversão. Eu vou explicar exatamente o que isso significa e mostrar o quão ruim Agatha é. Então, se prepara. No episódio 6, encontramos Ralph Bonner novamente, disfarçado com Bonnerific 69. E ele explica que a situação dele em Westview foi muito pior do que a de qualquer outra pessoa, por causa de uma bruxa antiga e maligna, Agatha Harkness. E segundo ele, vai ferrar com vocês. Ele diz que Agatha sequestrou sua vida e o fez fazer coisas horríveis. E vimos essas coisas em MandaVision. Nesse episódio, podemos ver o quão perturbado ele ficou por causa do que Agatha Harkness fez com ele. Como ela o controlou. Isso faz com que Billy vá para casa e pesquise Agatha Harkness. No início, nada aparece. Mas depois ele pesquisa Agatha Harkness, bruxa antiga. Porque é isso que Ralph Bonner lhe disse que ela era. E é aí que as coisas começam a ficar realmente interessantes. Billy encontra vários sites e várias pesquisas diferentes. Muitas pessoas pesquisam se bruxas são imortais. Se bruxas podem morrer, como matar uma bruxa. Muitas dessas pesquisas estão particularmente relacionadas à morte. Ele encontra um site que literalmente diz bruxas e envelhecimento. E afirma que, aparentemente, bruxas podem escolher como envelhecem e como se apresentam aos humanos. Algumas bruxas escolhem parar de envelhecer em certo ponto, permanecendo com cerca de 30 anos de aparência por literalmente centenas de anos. O site abaixo diz Recentemente, tenho pesquisado muito sobre os julgamentos das bruxas de Salem. E muitas pessoas não sabem disso. Mas há relatos de bruxas que realmente sobreviveram a queimaduras e afogamentos. O nome do site é Dreddit. Que parece ser um jogo de palavras com Reddit. Porque parece ser uma espécie de fórum de mensagens. Uma usuária chamada Witch Girl Black posta algo com o título Rumores de bruxas sobrevivendo aos julgamentos das bruxas de Salem. Alguma bruxa sobreviveu? Elas ainda estão vivas? Onde elas estão? Ela diz que bruxas podem viver por centenas de anos. Então os que sobreviveram aos julgamentos ainda podem estar por aí. Então alguém responde com o quarto nível de feiticeiro. Dizendo que os Salemites, do couve de Evanora Harkness, que sabemos ser a mãe de Agatha, eram proeminentes na área. Houve rumores de que as crianças jovens do couve escaparam. E claro, sabemos que as crianças jovens são agora as sete de Salem. E elas ainda estão atrás de Agatha. Vamos descobrir mais sobre essa história eventualmente. Mas logo abaixo, alguém chamado Samson Witch diz Isso parece familiar. E posta uma foto de Agatha Harkness tirada há muito tempo. Billy faz uma busca reversa da imagem no Loki, o que é uma brincadeira com o Google, porque esse mecanismo de busca não existe. Mais fotos de Agatha aparecem e notamos a legenda de algumas nas fotos. Na foto principal à esquerda, na parte inferior, diz que Agatha foi uma sobrevivente do Titanic. No lado direito, diz Mulher Misteriosa sobrevive a e é cortado. Mas, ele parece clicar nessa foto que o leva à explosão do Zeppelin. E parece ser a mesma foto onde o rosto de Agatha está meio cortado. Então, ela estava lá no acidente da explosão do Zeppelin. Também mostra que ela foi esbofeteada por Dolly Parton. E pode ser a verdadeira Jolene, sobre quem Dolly Parton canta em sua famosa música Jolene. Dolly Parton revelou que a canção foi inspirada por uma situação da vida real. A figura de Jolene é baseada em uma jovem funk que pediu um autógrafo e impressionou Dolly por sua beleza, combinada a uma leve referência a uma funcionária do banco que parecia estar interessada em seu marido na época. A música toca em temas de insegurança, desejo e o poder que alguém pode ter sobre o coração de outra pessoa, mesmo sem tensão direta. É uma canção tanto sobre amor quanto sobre fragilidade das relações humanas. Basicamente, isso mostra que ela está envolvida em alguns grandes momentos da história, incluindo o Titanic. Ele vê um comentário que diz Claro que ela é Jolene, Agatha Harkness é infame. Veja meu site no Brujapedia. Agora, Brujeria é uma antiga prática mágica. Então, isso pareceu um jogo de palavras entre Wikipedia e Brujeria e logo temos Brujapedia. Ele vai para o site, clique em Agatha Harkness, e diz que ela foi vista em vários pontos no início e meio do século XX. O desastre de Hindenburg e o Titanic. Isso sugere fortemente que Agatha esteve por trás desses desastres, matando milhares de pessoas. Aproximadamente 1.500 pessoas morreram no naufrágio do Titanic. Esse texto também menciona os desastres do Zeppelin de Hindenburg, embora em alguns sites online digam que foram 35 ou 36 pessoas que têm morrido. Mas esse é um número significativo de mortes que aparentemente foram causadas por Agatha. E esses são apenas dois eventos no tempo. O que estão nos mostrando aqui é que Agatha está envolvida em muitos desastres ao longo do tempo. Basicamente estão nos dizendo. Olha aí, Agatha causou todas as coisas. Agatha matou todas as pessoas. Vai continuar achando que ela é boazinha? Essa é uma grande parte do passado de Agatha revelada. Sabíamos que ela matou outras bruxas. Sabíamos que ela era conhecida como a matadora de bruxas. Mas não sabíamos que ela estava por trás de grandes eventos trágicos da nossa história. E isso nos leva a segunda história que eu acredito estar oculta aqui. E você tem que se perguntar. Por que ela fez todas essas coisas? Eu acredito que a resposta é que ela fez isso pela morte. Já foi estabelecido no episódio 4 de Agatha do Centro que se Agatha matasse, Rio ou a morte levaria os corpos. Ela realmente diz isso no episódio 4. E se apenas fizermos as pazes e trabalharmos juntas como antigamente? E Rio ou a morte responde. Trabalho e diversão? Agatha diz. Pode ser legal, certo? Agatha pergunta o que acontece a seguir. E Rio responde. Eu tenho o prazer de assistir você fazer o que faz de melhor. Matar todas as bruxas ao seu redor. Então você ganha seu poder e eu fico com meus corpos. Então é muito claro aqui que a diversão obviamente é o relacionamento que as duas tinham. Mas o trabalho é a Agatha matando para que Rio ou a morte possam pegar os corpos. Eu acho que ela usa a palavra corpos de forma mais geral. Na verdade, acho que ela leva as almas, não os corpos físicos. Mas até vermos isso, não temos certeza. Contudo, esse parece ser um relacionamento muito perturbador que Agatha e Rio tem. Elas trabalhavam juntas e o trabalho literalmente consistia em matar pessoas. Assassinando em massa, causando eventos históricos trágicos como a explosão de Zeppelin, o naufrágio de Titanic e tenho certeza de que há muitos outros que podem ser revelados mais tarde. Elas também estavam juntas, então trabalhavam e se divertiam. Matavam pessoas, mas também se amavam. E a única pergunta que me resta agora é o que Agatha ganha com isso? Já que Agatha e a morte claramente fizeram um acordo para que Agatha matasse, é claro que Agatha mata e Rio ou a morte obtém os corpos. Mas o que Agatha recebe? Tem uma galera que pensa que pode ser o Darkhold. Talvez Mephisto não tenha dado a ela, mas Rio tenha dado. Ou talvez Mephisto e a morte sejam de certa forma a mesma pessoa no Sam. Ainda não temos certeza sobre isso. Mas Agatha conseguiu algo. Talvez ela tenha conseguido a capacidade de simplesmente viver pelo tempo que quiser, até que a própria morte decida matá-la. Mas provavelmente há algo nesse acordo que impede a morte de levá-la. Porque no começo, quando a Rio está tentando matar Agatha, Agatha diz você não tem permissão. Talvez elas tenham feito algum tipo de acordo em que Agatha matará muitas pessoas pela morte. Mas a morte não pode levar Agatha. E talvez Mephisto tenha sido responsável por selar esse acordo para elas. O que você acha dessas ideias de repente a Rio ser na verdade? A morte e o Mephisto ao mesmo tempo? Mal posso esperar para ver qual era o passado delas e mal posso esperar pela grande revelação sobre a morte. Como disse, tenho 99% de certeza de que a Rio é a morte. Então agora estou apenas esperando por essa revelação. Mas elas revelaram muito secretamente nesse episódio que Agatha é uma assassina em massa. E eu acredito que ela está fazendo isso pela morte. O que pensa sobre todas essas mortes que Agatha pode ter causado? Isso a deixa um papel de vilã bem mais complicado. Mas me deixe saber suas opiniões nos comentários. Já dizendo que eu respondo a todos os comentários que vocês deixam. Para quem ainda não é inscrito, considera se inscrever que isso nos ajuda muito, muito, muito para divulgar mais esse vídeo para outras pessoas. Deixa seu like que isso também contribui bastante se você não tem noção. Isso significa muito para a gente. Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!